Sou jovem, pouco vivido, mas já conheço a dor da paixão Porque, meu amor, a pouco começou, mas me parece que já tenho desilusão Se eu soubesse onde ela está, talvez não teria mais sofrimento Eu sairia para te buscar, porque, meu amor, só por ti tenho sentimento Talvez um dia encontrarei o amor que tanto sonhei Para acalmar o meu sofrimento, pois sim a vida sem ti é um momento Talvez um dia encontrarei o amor que tanto sonhei Para acalmar o meu sofrimento, pois sim a vida sem ti é um momento O meu sofrimento